O SU-57 da Rússia é um dos caças mais avançados da atualidade, com tecnologia stealth, supermanobrabilidade, e armamento de última geração. Neste vídeo, exploramos todas as suas capacidades e comparamos com os caças de quinta geração ocidentais, como o F-22 e o F-35. Descubra se o SU-57 está realmente pronto para dominar os céus. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilha caso goste desse tipo de conteúdo e para não perder mais vídeos sobre o poder da aviação militar. Você sabia que o caça SU-57 russo é considerado um dos mais avançados do mundo? Mas será que ele realmente pode competir com os caças ocidentais? Fique até o final para descobrir todos os detalhes desse impressionante caça de quinta geração. O SU-57, desenvolvido pela Rússia, é um caça de quinta geração que promete revolucionar a aviação militar. Ele combina stealth, manobrabilidade extrema, e uma gama de armamentos sofisticados, mas será que ele é tão poderoso quanto promete? Hoje vamos explorar todas as características que fazem do SU-57 uma máquina letal. O SU-57 é o primeiro caça stealth da Rússia, desenvolvido para ser praticamente invisível aos radares inimigos. Mas, diferentemente de outros caças stealth como o F-35, ele aposta em uma combinação única de design aerodinâmico e materiais de absorção de radar. Uma das maiores vantagens do SU-57 sobre seus concorrentes ocidentais é sua manobrabilidade. Graças a seus vetores de empuxo tridimensionais e aerodinâmica avançada, ele pode realizar manobras acrobáticas que nenhum outro caça é capaz de executar. Com uma velocidade máxima de cerca de MET-2 e a capacidade de manter voos supersônicos sem usar pós-combustão, o que chamamos de supercruzeiro, o SU-57 também é um dos caças mais rápidos do mundo. Outro ponto que coloca o SU-57 no topo da lista de caças mais perigosos é seu armamento. Ele pode carregar uma vasta gama de mísseis ar-a-ar, ar-solo, e até armas hipersônicas. E tudo isso em compartimentos internos, mantendo sua capacidade stealth. Mas como o SU-57 se compara com os caças de quinta geração ocidentais, como o F-22 e o F-35? Cada um desses caças tem suas vantagens e desvantagens, mas o SU-57 aposta em uma combinação única de stealth, velocidade e manobrabilidade para se destacar no campo de batalha. O SU-57 é, sem dúvida, uma das aeronaves mais avançadas do mundo, mas ainda há muitas dúvidas sobre seu desempenho em combate real. O que você acha? Será que ele pode superar seus rivais? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos sobre aviação militar.